Vem, morena, me mostrará Esse jeito de sambar Nossa, morena tão focosa Sambando tão maliciosa Com esse olhar que vem pra cá Morena, vem me alegrar Ei, deixa eu me aproximar, deixa não Aguento só olhar Meu pensamento tá pecando Corpo com corpo simbolão Quero sentir o teu sabor Morena, vem me dar calor A morena vai ser equilibrado, sei lá Dessas que o mundo todo para pra fora Meu Deus, que coisa louca Menina vem pra cá E mostra com seu jeito que é sambar Que coisa, que moça, que sambar tão bonito Morena, acho que vou te namorar A morena A morena vai ser equilibrado, sei lá A morena vai ser equilibrado, sei lá A morena vai ser equilibrado, sei lá Que coisa, que moça, que sambar tão bonito Morena, acho que vou te namorar E aí A morena vai ser equilibrado, sei lá A morena vai ser equilibrado, sei lá A morena vai ser equilibrado, sei lá Cười da vírda! C Cuarão é repressar Música A morna vai ser equilibrado, sei lá Para ser equilibrado, sei lá O que é isso aí Live pra ser equilibrado, sei lá